Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Eu me chamo Adriana Maria, este é o meu sinal e vou me autodescrever para vocês. Eu tenho estatura baixa, visto blusa laranja, calça azul, tenho cabelo tamanho médio, uso óculos e como sempre falo para vocês, nunca estou sozinha e esta aula é para todos. Então eu tenho comigo Midiane, Midiane não gente, Midiane, que está aqui tornando a nossa aula muito mais acessível. Tenho também a professora Viviane, que está no cheque, tornando também essa aula interativa. E aí é através do aplicativo Educa Recife que vocês têm acesso ao chat, não é? Nesse momento que a nossa aula está sendo transmitida ao vivo pela TV. E também nós temos o nosso canal de YouTube, onde você pode assistir a aula qualquer hora que você quiser, não é? rever a aula quantas vezes você quiser, tá bom? Então para se conectar pelo aplicativo Educa Recife, você aponta aí a tela do seu celular para os QR codes que sempre aparecem aí, ó. Então você consegue fazer isso e você estará imediatamente falando comigo e a professora Viviane Santos através do... ou pelo aplicativo Educa Recife. Professora Viviane, dá o seu alô aí. Oi, professora Adriana. Olá, sexto ano, todo mundo que está em casa, já estou aqui conectada. Então segue aí os passos que a professora Adriana falou, né? Se conecta no app, tá certo? Para se comunicar aqui com a gente enquanto a nossa aula acontece. A gente tem um assunto super interessante e primordial, eu diria, né? Para a gente estabelecer uma conversa com os meios de comunicação. Então essa aula vai ser massa. Isso, então o tema da nossa aula é carta do leitor e suas características. Hora de organizar o material aí, não é? Se você quer anotar alguma coisa, pega seu caderno, seu lápis. É sempre bom pensar, não é? Na função do lápis, da borracha. Toda vez que erramos, devemos ir lá, apagar e refazer novamente. Na vida, nem sempre temos essa oportunidade, não é? De refazer, de voltar. Eu sempre uso o exemplo que a água, né? Que jorra aí na torneira que você usou, usa a qualquer hora do dia quando você vai lavar o rosto, escovar seus dentes, fazer sua higiene pessoal, não é? Ela nunca volta, não é? Novamente, ela não volta. Ela pode passar por um processo de tratamento, não é? E ser reutilizada. Mas é importante a gente, todos os dias, fazer essa reflexão e pensar. O que é que eu posso fazer agora? Se eu errar agora, eu devo consertar agora. Nem sempre fazemos isso, mas é legal. Na atividade, seja ela de qualquer disciplina, faz isso, errou, tem dúvida, pergunta, reaprende. Esse é o tempo de recompor a aprendizagem. Então, vida cotidiana junto com a vida seguindo, cheia de aprendizado. Ok? Então, nesta aula, estudaremos as características da carta do leitor. A carta do leitor, ela é escrita quando lemos o tema da aula, não é? Carta do leitor e suas características. Estamos aí, não é? Já nos vem à mente que é uma carta escrita, não é? Para uma edição. Esse leitor que leu algum artigo, alguma publicação, percebeu algo, quer elogiar, quer criticar, falar algo, argumentar sobre aquilo que foi falado, não é? Que foi exposto. Então, se vocês pensaram nisso quando viram, não é? Tiveram esse primeiro contato com o tema da aula, é isso aí mesmo, tá? Você está pensando certo. Então, a carta do leitor é um texto que o leitor envia a um jornal ou a uma revista para relatar algum fato ou expressar sua opinião sobre alguma notícia, notícia, tema atual ou artigo publicado. Em geral, a carta do leitor tem várias finalidades, dentre elas, elogiar a publicação, a matéria ou até mesmo o jornalista pela qualidade ou pela abordagem do assunto, expressando a aprovação aos fatos e ideias mencionadas ou discordar dos fatos ou das ideias defendidas em um texto publicado na revista ou no jornal. Então, essa é a função, não é? Da carta do leitor. Então, vocês percebem aí que nós temos um espaço que é dado para o leitor também opinar, falar, não é, pessoal? Então, nós estamos vivendo um tempo onde muitas vezes temos medo, não é, de expressar aquilo que pensamos, muitas vezes evitamos até elogiar, não é? Mas vamos fazer isso, vamos, aquilo que a gente lê, aquilo que o outro, não é, que você lê, o que é interessante, que tal afirmar, não é? Então, quando fazemos isso, afirmamos algo de legal, não é, que estamos lendo e aí comentamos, isso ajuda, não é, aquela pessoa que publicou aquele órgão a melhorar. E quando se faz também uma crítica construtiva, não é, ou uma sugestão, não é, dada, também ajuda este órgão, não é, essa pessoa a melhorar aquilo que ela está fazendo, não é, e ajuda no desenvolvimento e em outros artigos que serão produzidos ainda melhor. Sim, todo texto é um diálogo, não é, professora Adriana? Então, assim, a carta do leitor é uma tentativa muito boa de estabelecer o diálogo da revista, do jornal, com o público leitor. E lembrando que, assim, a carta do leitor foi muito popular no momento em que os jornais, eles eram principalmente físicos, né? Agora que a gente tem as versões digitais, a carta do leitor, ela meio que foi adaptada a um comentário, na própria página, né, em que a matéria circula. Então, assim, os gêneros, eles vão se adaptando, mas não significa que eles vão sumindo ao longo do tempo, né? A gente poderia facilmente chamar uma resposta de um leitor a uma revista de uma carta do leitor. Isso, professora Viviane. Então, é importante, mesmo esse jornal, essa revista, tendo se tornado eletrônica, não é, hoje, ela não perdeu, não é, essa característica. Então, os gêneros, eles não sumiram, não foram esquecidos. Às vezes, dizemos, ah, esse gênero morreu, não morreu. Não é, como eu trago aqui o exemplo do diário pessoal, não é, que é outro gênero. Hoje, ele é feito de outra forma, no Instagram, não é? Então, na rede social que você está aí atuando, aí você vai nos seus stories, você está lá construindo, não é, dizendo um pouquinho de como foi o seu dia. Porque nem tudo você posta na rede social, tudo que você faz, não é, os momentos que vocês vivenciaram. Mas aqueles momentos que foram, na sua visão, não é, extraordinário. Não, esse foi importante, tem que ser postado. Não é assim? Então, no diário antes, era escrito assim também. E aí, trazendo, voltando para o gênero carta e carta do leitor, não é? É importante você fazer essa comunicação também, hoje, não é, lá na página dessa revista, desse jornal, ok? Ao escrever a carta do leitor, o leitor deve defender suas ideias por meio de argumento, portanto, a argumentação é o sustento dessas cartas que objetivam convencer sobre sua opinião. Então, é importante, não é, você pensar nisso, que essa carta, ela tem que ser escrita lá os seus argumentos, não é? Sua opinião sobre aquilo que você leu. Então, normalmente, as revistas e jornais de grande circulação têm uma sessão exclusiva para a publicação das cartas dos leitores. Olha só, e você ainda vai estar lá, não é, na próxima edição, não é? Tem lá um espaço, e aí você vai, pode aparecer lá, não é, seu nome, a sua carta que foi enviada e que sempre tem lá. Então, pessoal, a prática aí da escrita, não é, da, é, do ler e escrever, não é? A leitura, ela aciona automaticamente a escrita. Se você não lê, não tem como você escrever bem, não é? Então, é interessante ler. Quando você vai lendo, começa a ler aquele gênero que te atrai, não é, que te dá prazer. E aí, depois, se desafia, não é, a ler algo que não é assim, que aos seus olhos parece. Existem aqueles livros, não é, professora Viviane, que começamos a ler e lemos a sinopse. Eu acho que esse livro não tem muito a me... Julga o livro pela capa, não é? É, julgamos, não é? A mania do julgar, julgar pela capa. Esse livro, eu acho que não tem muito a me oferecer, não. Mas aí você, quando começa a ler, você se engana com o livro. E aí você começa a gostar da leitura e você é surpreendido, surpreendida por este livro que aparentemente não era tão atrativo. Isso já aconteceu com você, professora Viviane? Oxe, demais, demais, o tempo todinho. Mas aí, com o tempo, a gente vai quebrando esses paradigmas, não é, professora? Pois é, esses paradigmas. Eu acho interessante colocar todas as, assim, várias cartas dos leitores juntas, numa sessão especial da revista ou do jornal, por causa do contraponto. Então, por exemplo, eu e a professora Adriana e Midian lemos a mesma notícia. Mas aí, os nossos pontos de vista sobre ela são distintos. E aí, para o leitor que vai receber esse feedback, né? Para um outro leitor que vai ler a minha opinião, é importante saber por que um gostou, por que o outro não gostou. Qual é o senso crítico que foi despertado ali nessas três versões distintas? Isso, pois é. Não é argumentação? Então, você pode argumentar, não é? Dizendo que gostou, que não gostou. E a sua opinião é, sim, importante. Então, a revista, ao disponibilizar espaço para essa publicação, espera que outros leitores sejam incentivados a escrever para a revista ou jornal. Assim, os editores desse suporte podem interar-se do que agrada ou não seus leitores. Fato que pode lhes auxiliar nas futuras publicações, não é? Então, eu falei sobre isso para vocês. E aí, fica aí nos slides. O que é importante, não é? A sua escrita é importante. A sua argumentação é importante. Então, é um gênero que não morreu. E ele está bem vivo e pode ser exercitado. Então, a notícia ou o assunto tratado deve ser atual e de acordo com os interesses dos leitores do jornal ou da revista em que são publicados. Seja uma publicação de caráter local ou de âmbito nacional. Seja uma revista divulgadora ou um entretenimento. A carta do leitor é escrita para ser publicada e tem público-alvo. Inicialmente, os editores da revista ou do jornal. O jornalista responsável pela matéria sobre a qual se opina e, por fim, os demais leitores. Então, veja a responsabilidade de toda essa equipe que prepara essa notícia, prepara essa matéria. Eles devem ser os primeiros a lerem essa matéria. E aí, eles também podem, por serem leitores, eles também podem escrever ali naquele espaço. Então, e como fazer uma carta do leitor? E aí? Então, geralmente, as cartas dos leitores não seguem uma estrutura padrão. No entanto, devem apresentar alguns elementos estruturais. Como vocativo, não é? Que aparece o nome da revista ou do jornal. E pode vir acompanhado de local e data, não é? Que é chamado de cabeçalho, não é? Ali, o início. E aí, qual a diferença entre a carta do leitor e a carta ao leitor? E aí? Será que existe diferença? A diferença está em do leitor e ao leitor. Uma carta do leitor é uma carta que o leitor escreveu. Uma carta ao leitor é uma carta escrita para o leitor. Alguém escreveu esperando que esse leitor a leia. Então, do leitor para a revista, não é? Ao leitor é da revista para os leitores daquela revista, daquele jornal. Então, qual é a estrutura de uma carta do leitor? Vamos ver? Então, os elementos que a compõem são local e data, cumprimento formal, vocativo com formas de tratamento adequadas. Por que a carta do leitor é preciso mencionar o título da matéria e a edição da revista para que os jornalistas saibam de qual assunto que o leitor está falando. A carta do leitor é um gênero textual que era bastante comum, principalmente em revistas em que o leitor dissertava seu comentário a respeito de uma matéria. Então, essa carta de leitor, onde os leitores, logo após lerem essa notícia, essa matéria que foi exibida, eles ali dissertavam, eles argumentavam. Como falamos aqui, eu e a professora Viviane, eles traziam esses comentários e seja discordando, seja elogiando, eles estavam e estão hoje, não é? Porque continua acontecendo, contribuindo para o crescimento desse órgão, seja o órgão jornalístico, seja a revista, seja o jornal. Eles estão contribuindo para que a cada dia esse gênero não morra e ele fique bem vivo, contribuindo na nossa sociedade. Verdade, demais. Eu acho que a carta do leitor, assim como outros gêneros textuais, ela é um importante sintoma daquilo que o público aceita e do que não aceita mais. Porque a gente sabe que algumas coisas vão mudando ao longo do tempo, alguns termos que a gente muda, porque entende agora o significado que eles têm, o valor histórico de cada termo. Então, tem algumas expressões, por exemplo, que não são mais utilizadas ou a gente evita usar em língua portuguesa. Então, assim, quando o leitor escreve uma carta para a revista e você falou sobre isso, que ela ajuda o jornalista a escrever melhor, cada vez mais, ela é, na verdade, também um sintoma do que a sociedade aceita escutar e ler e do que ela não aceita mais. Então, é um grande crivo aí para diminuição de preconceito. Isso é muito bom, não é, professora Viviane? Quando estamos saindo de um momento onde as pessoas não podiam opinar, colocar a sua opinião e agora é importante. Até porque todo texto, ele tem um contexto por trás, que é a visão do escritor, daqueles que construíram o texto. Então, a nossa ideia, ela pode ser contestada sim, a nossa visão de mundo pode ser contestada sim. Nós nunca teremos a razão em tudo, nem sempre estamos certos. E aí, nós temos que quebrar esses paradigmas, não é, professora Viviane? E mais, a melhor forma de fazer isso é o diálogo, não é, professora? É verdade, diálogo saudável, não é, equilibrado. Então, sexto ano, vamos pensar nisso e exercitar no dia a dia, não é? Você questiona, você conversa com seus pais, seus professores, seus colegas, não é? As pessoas com quem você interage em diferentes ambientes, com respeito, não é? Equilíbrio, se alguém discordar de você, é o direito dele discordar. Se você discordar, também é um direito seu. Você pode sim falar, você pode sim se expressar da melhor forma, não é? E se desequilibrar, não é? Que a gente já tá achando assim, não é? Você tá errado, você tá errado, você é assim, não é? Você tá, né? Linguagem coloquial. Você está errado, você está errada, não é? Escutamos isso. Se errarmos, podemos corrigir, não é? E nos equilibrar emocionalmente, falar tranquilamente. Então, vamos pensar sobre isso. E não deixa de dar sua opinião, tá bom? Então, como escrever uma carta ao editor de uma revista? Pode-se afirmar que uma carta de leitor, por exemplo, a um jornal precisa ter determinados elementos para que esteja clara e compreensível. Esses devem estar na seguinte ordem. Local e data, conteúdo e vocativo. Quais são as principais características de uma carta de um leitor? As principais características da carta do leitor são textos breves e escrito em primeira pessoa, temas atuais e de caráter subjetivo, texto expositivo e argumentativo, porque justamente você vai colocar a sua opinião, né? O que você pensa e vai argumentar sobre isso. Vamos analisar uma carta? Então, percebam aí, eu vou, eu transcrevi, não é? Para ficar mais clara aqui, não é? Então, vejam só essa carta aqui. Prezado leitor, prezado editor, não é? Não é leitor, prezado editor. Gostaria de parabenizar a matéria sobre a importância do uso dos pronomes de tratamento dentro das instituições públicas. A comunicação nesse tipo de local é extremamente formal e requer de nós, servidores públicos, o conhecimento dessa ferramenta linguística. Muitos a consideram ultrapassada e em desuso. Mas, para nós, ela é viva e possui importante funcionalidade no reconhecimento do remetente. Assim, fico contente com o serviço informativo que esse meio tem prestado à sociedade. Ampliando a visão sobre o uso da nossa língua portuguesa. Então, vocês percebem aí, atenciosamente, L e S. Então, vocês percebem que aqui nós tivemos, não é? O texto, o corpo do texto, não é? O direcionamento ali que é para o editor da revista. E no final, não é? Nós temos aqui a assinatura de quem escreveu. E aí, eu coloquei nesses slides, não é? Trazendo aqui, lembrando, não é? Quando ele coloca no seu texto ali, pronomes de tratamento. Pronomes é uma das classes gramaticais, não é? E aí, é importante, porque ele percebeu que foi feito um artigo sobre a importância dos pronomes de tratamento nas diferentes repartições públicas. Que muitas vezes, não é? Vai sendo esquecido. E aí, nós precisamos dos serviços públicos. E chegamos lá, falamos de qualquer jeito. Já não prestamos atenção, não é? Naquilo que estamos falando, não é? O bom dia, boa tarde, não é? Por favor, o senhor, a senhora, não é? Pode me atender no momento. A senhora pode me esclarecer isso aqui, me dar esta informação. Então, isso é muito importante. E aí, a revista faz um artigo. E aí, esse leitor escreve para o editor dessa revista. Bem massa, não é mesmo? Então, vamos revisar os pronomes de tratamento. Essa classe gramatical, não é? Pronomes. Nós temos outros pronomes. Mas o que foi chamado a atenção aqui, evidenciado, é os pronomes de tratamento. Então, você, senhor, vossa excelência, não é? Para autoridades e outros, não é? Pronomes de abreviaturas, não é? Singular, não é? No emprego de o senhor ou os senhores, não é? As senhoras, a senhora, não é? É tratamento, não é? Formal e cerimonioso. Agora, eu posso lembrar aqui, vocês, não é? E aí, reforçar isso, que nem todo mundo gosta de ser chamado de senhor e de senhora. Não é, professora Viviane? É, mas... E às vezes somos assim, é um tratamento de respeito, mas parece que caiu em desuso. Muita gente acha que é um etarismo, né? Gratuito, assim, de que você está presumindo que a pessoa é mais velha. Mas eu acho que é mais uma questão de também fazer um distanciamento, sabe? O senhora, o senhor... Distancia. Distancia, mas coloca assim, eu tenho respeito por vocês, sabe? Isso. Coloca uma forma de tratamento mais formal, mas ao mesmo tempo mais sutil, né? Do que chegar logo aí. Não podemos esquecer da importância, né? De perceber o grau de intimidade que temos com a pessoa que estamos nos relacionando. Se é uma pessoa de uma repartição pública, nós não temos tanta intimidade com ela, não é? Então, não podemos chegar lá você, não é? Eu, de repente, chamar... É importante usar... Do mesmo jeito que a gente usa com os nossos pais, né? Sim, com os nossos pais. Senhor, senhora. Senhor, senhora, não é? Que às vezes a gente fala tu, você, não é? E tem uns que nem se incomodam. Mas tem outros que se sentem desrespeitados, não é? Eles querem ser chamados de senhor, senhora, não é? Para eles o respeito é isso aí. E aí você tem que falar a linguagem que eles se sentem bem. Isso aí, isso é importante. Vossa Alteza, não é? Para príncipes, princesa, duques. Vossa Eminência, não é? Em cardeais, não é? São autoridades religiosas. Vossa Excelência, não é? Altas autoridades. Então, é importante. Então, agora, pessoal, nós chegamos à nossa atividade. Então, eu deixo aí uma atividade para vocês. Nós vamos fazer. Pensar aqui juntos. Se você está assistindo a aula, não é? Você lê aí junto comigo. E o texto lido, não é? Que eu li anteriormente, a carta feita para o editor. É uma carta de solicitação, uma carta de reclamação, ou uma carta do leitor, não é? É uma carta argumentativa, uma carta pessoal. E aí, o que você acha? Que esse texto aqui, que foi exibido, é, não é? Prezado o editor. E aí? O que vocês acham? Então, ela é uma carta de solicitação? É uma carta de reclamação por algo que a pessoa não gostou? Já que pode argumentar, professora Viviane? É, eu acho que está fácil. Está fácil. Pelo que a gente conversou durante toda a aula. Mas eu entendo a dúvida também. Porque a carta de reclamação, ela também vai ter um argumento. Mas a carta de reclamação, ela vai ser por um motivo específico, né? Então, a Adriana, sei lá, pegou minha garrafa d'água. Eu achei ruim. Aí, vou fazer uma carta de reclamação sobre isso? Reclamar sobre isso. Então, tem algumas distinções, assim, sutis, né? Então, vamos lá na carta novamente, só para perceber aqui, quando ele diz, olha o início. Gostaria de parabenizar a matéria sobre a importância do uso dos pronomes de tratamento dentro das instituições públicas. Olha, dica melhor que essa, tem não. Tem não, né? Então, agora, vamos à resposta. Eu acredito que vocês já estão aí falando, já sabendo que resposta, não é? É correta. E aí, temos uma carta do leitor, não é? É o leitor que escreveu para o editor. Então, pessoal, o nosso conteúdo, ele está bem claro. Objetivo, espero ter ajudado vocês. E ao ler, não é? Vocês identifiquem, não é? Esse gênero com facilidade. E não deixem esse gênero para trás por nada, porque ele está se atualizando e ele continua existindo. Professora Vivi, nós vamos nos despedindo, não é? Porque a nossa aula passa rapidinho, não é? Rapidinho, professora. Foi um prazer estar aqui, uma alegria conversar com vocês aí em casa. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês sempre podem deixar lá nos comentários do YouTube, tá certo? Um cheiro e até a próxima. Então, é isso. Sexto ano, continuo aqui conversando com vocês e reforçando a ideia, a importância, não é mesmo? De ler, reler, escrever, reescrever. Eu iniciei a aula hoje, não é? Colocando para vocês, hora de organizar o material. Usa seu lápis, usa sua borracha e o seu caderno. Se você escreveu errado, fez algo de errado, apaga e refaz novamente, tá bom? Então, um beijo no coração de vocês e até a próxima, pessoal. Tchau.